E aí, Seramão? A maior é nóis, neguinho! Não tente insistir, sem essa que tem moral Torcidinha, arregueira, a vergonha de fortal Maior da capital, é o sonho de vocês Se liga seus altários, vou falar mais uma vez Eu loto o castelão, o meu bonde estremece Cala a boca, tu figuei, sou a maior do Nordeste Maior da capital, é dois, vê se não esquece Um, extremeste, sou a maior do Nordeste Maior da capital, é dois, vê se não esquece Um, extremeste, sou a maior do Nordeste Não tente insistir, sem essa que tem moral Torcidinha, arregueira, a vergonha de fortal Maior da capital, é o sonho de vocês Se liga seus altários, vou falar mais uma vez Eu loto o castelão, o meu bonde estremece Cala a boca, tu figuei, sou a maior do Nordeste Maior da capital, é nóis, vê se não esquece Um, extremeste, sou a maior do Nordeste Maior da capital, é nóis, vê se não esquece Um, extremeste, sou a maior do Nordeste Não tente insistir, sem essa que tem moral Torcidinha, arregueira, a vergonha de fortal Maior da capital, é o sonho de vocês Se liga seus altários, vou falar mais uma vez Eu loto o castelão, o meu bonde estremece Cala a boca, tu figuei, sou a maior do Nordeste Maior da capital, é nóis, vê se não esquece Um, extremeste, sou a maior do Nordeste Maior da capital, é nóis, vê se não esquece Um, extremeste, sou a maior do Nordeste Não tente insistir, sem essa que tem moral Torcidinha, arregueira, a vergonha de fortal Maior da capital, é o sonho de vocês Se liga seus altários, vou falar mais uma vez Um, extremeste, cala a boca, tu figuei, sou a maior do Nordeste Maior da capital, é nóis, vê se não esquece Um, extremeste, sou a maior do Nordeste Maior da capital, é nóis, vê se não esquece Um, extremeste, sou a maior do Nordeste